Oi, oi turminha! Hoje eu vou mostrar pra vocês a nova Baby Alive Comilona. Olha que fofa! É a Sara, igual a Sara que eu já mostrei aqui pra vocês. Mas essa aqui é nova. Ela vem com um penteado diferente e com uma roupinha diferente. Aqui tá o nome dela. Vem com várias coisinhas pra gente fazer comidinha. Então eu vou tirar ela da caixa e vamos preparar uma comidinha deliciosa pra Sara. Olha que fofa! Também tem a versão loira. E aqui tem a versão negra, que é muito linda. E se você gosta da Baby Alive Sara Comilona, já deixa o seu like e se inscreva aqui no nosso canal pra você não perder nenhum vídeo novo. E vem fazer parte da nossa turminha. Pronto turminha, eu já tirei essa nova Sara da caixa. E olha só como ela é linda. Ela tem essa blusa toda colorida. O shortinho dela é laranja. E olha o cabelinho dela, que fofo! Está preso em um coque bem aqui. Eu acho que depois eu vou tirar esse coque. Aqui atrás tem os botões de liga e desliga. Olá! Comida, por favor! Está bem, Sara? Pode deixar. Eu vou preparar um lanchinho pra você. Aí junto com a Sara vieram esses dois potinhos de massinha. Aqui nós podemos preparar a comidinha dela. Tem esses três moldes. Esse é o molde de maçã. Esse é o molde de laranja. E esse aqui é o molde de cenoura. Aí tem esse rolinho pra abrir a massinha. Tem essa caixinha de suco. Aqui está o pratinho da Sara. E veio também com duas fraldas. Eu gostei muito de tudo. Agora vamos preparar o lanchinho dela. Ah, e veio também com esse pente. Pra arrumar o cabelinho dela. Olha que linda! Olha que linda! Eu vou aproveitar pra tirar esse coque. Pronto! Agora sim! Vamos preparar o lanchinho da Sara. A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me? Pronto, Sara Agora você já pode comer o seu lanchinho Mamãe Estou com fome Seu lanchinho já ficou pronto É hora do lanche? Sim, olha só que delícia Muito bem Olha que delícia é esse Mamãe, comida, por favor Estou com fome Vamos comer mais um pouquinho Mamãe, estou com fome Então agora tome um pouquinho do seu suco Muito bem Tem mais uma comidinha Mamãe, comida, por favor Já está acabando Estou com fome Lá, lá, lá Estou com sede Mais um pedacinho Mamãe, estou com fome Mais um pouquinho de suco Muito bem Muito bem, filhinha Comeu todo o lanchinho Turminha, vocês gostaram do meu lanchinho? Hum, estava delicioso Eu adorei tudo Agora eu quero saber qual é o seu lanchinho favorito Escreva aqui nos comentários Que eu vou curtir o seu comentário E vou deixar um coraçãozinho pra você Ai, eu não vejo a hora de brincar muito com vocês E se você quer me ver mais vezes aqui no canal Não esquece de deixar um like Então é isso, turminha Um beijão E até o nosso próximo vídeo Ai, gente Não estou aguentando de calor Até peguei o meu like pra me abanar E olha só como o meu like é fofinho Ai, eu não sei o que eu vou fazer pra poder me refrescar Cici, você também está com calor? Calor, calor Ih, eu estou vendo que você também está com calor Mas pode deixar que eu vou abanar você Agora vai refrescar Mas isso não está funcionando muito E eu acho que é melhor a gente tomar um banho Ou tomar um banho de piscina Ou tomar um sorvete Tomar um suco bem selado Sorvete, sorvete Que espertinha O sorvete é mais gostoso mesmo Será que a mamãe pode trazer um sorvete pra gente? Oi, meninas Hoje está realmente muito quente Mas eu já sei o que eu vou fazer pra resolver isso Como não tem nenhuma de vocês gripada A mamãe vai dar o sorvete Ai, que bom, mamãe Só assim pra gente refrescar hoje Amiguinhos Aí na cidade de vocês também está fazendo calor? Se estiver fazendo calor Escreve aqui nos comentários Me fala assim Sara Aqui está muito calor E eu vou curtir o seu comentário E vou deixar um coraçãozinho pra você Ah E se você é novo aqui no canal Aproveita e se inscreve Clica nesse botão vermelho Que está escrito assim E inscreve-se Se inscreve no nosso canal Pra você participar sempre De todas as nossas brincadeiras E não esquece de deixar um like no vídeo Se você também ama sorvete Ah, eu tenho certeza Que esse vídeo vai ter muitos likes, Sara Porque todo mundo ama sorvete Agora espere aí Que eu já vou trazer o de vocês Olha só que legal, meninas Eu trouxe essa mini sorveteria Pra fazer o sorvete de vocês Olha como é fofo É um carrinho de sorvete de picolé Eu vou tirar da caixa Pra mostrar tudo pra vocês Olha só esse carrinho Que fofo É o nosso carrinho de sorvete de picolé Ele tem rodinhas que giram de verdade Aqui nós podemos colocar o sorvete E os picolés E aqui em cima tem esse guarda-sol Agora olha só quantos sorvetes tem aqui Nesse carrinho já veio com três sorvetes Tem um de chocolate Um de baunilha E um de morango Tem também três picolés Agora olha que fofo esses pirulitos São três Tem também três copinhos de pipoca Aqui também eu tenho um sanduíche Uma garrafinha de suco E tem uma colherzinha pra tomar sorvete Agora vamos montar o nosso carrinho E aí E aí A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Agora sim, o nosso carrinho de picolé e sorvete ficou pronto E então meninas, qual é o sabor que vocês vão querer? Ai mamãe, eu quero sorvete de chocolate Morango, morango Aqui está, sorvete de chocolate pra Sara e de morango pra Cici Que delícia É o meu sorvete favorito Turminha, eu adoro sorvete de chocolate E agora eu quero saber de qual sabor vocês mais gostam Escrevam aí nos comentários Se você gosta de molango, de abacaxi, de uva De chocolate, de baunilha, napolitano, de queme Ai, de chocolate é o meu favorito Eu adoro Que delícia Gostoso Então é isso turminha Se você gostou da minha sorveteria, da Sara e da Cici Não esquece de deixar um like no vídeo Um beijão e até o próximo Tchau, tchau Ai, que delícia de sorvete Acho que agora eu vou chupar um picolé Eu sei o meu ABC E aí Next time won't you sing with me E aí E aí